Aue, aue, aue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração